Quando a gente ama viver no mundo da lua sonhando Tudo fica mais azul, o mundo fica mais azul, colorido A gente sonha, a gente ri, a gente sorri à toa Quando a gente gosta, meu amor, o amor se torna um caso sério E tem lá vários mistérios pra contar de verdade É um desejo no olhar que a gente vê de longe É um carinho, um sonho lindo A gente se divide pela metade pra se doar por inteiro Enfim, você, amor, é tudo que eu preciso pra mim Minha menininha linda, meu tudo, minha vida Quando eu te vejo, meu bem, o tempo para Quando você fala é como se eu ouvisse a mais linda melodia De uma música romântica Eu sei bem, meu bem O jeitinho certo de te fazer feliz De te fazer sorrir Brincando com o olhar Com os carinhos, as carícias Com todo esse jeito que te fascina Ah, amor Nosso sonho a dois Nossa vida a dois Eu e você Você e eu Juntos No mundo No mundo de amor Um mundo colorido Um mundo mais azul Azul como o céu Azul como o mar Azul como a água límpida Cristalina Que encanta E mata a sede Te amo, amor E esse amor tão perfeito Você me conquista E eu aqui, às vezes, fico, sabe Cheio de charme Ah, quando você passa, tudo para Enfim, meu amor É muito amor que existe em mim Eu fico mesmo É no mundo da lua Sonhando Acordado Ah, como é bom te amar Seu sorriso me convence Meu bem, a ficar mais um pouquinho ao seu lado Muitas vezes eu falo do amor que sinto por você Mas eu também preciso falar do amor Que eu recebo de você Esse amor tão lindo Eu sei, meu bem Desse cantinho aí Aconchegante que você guardou Dentro do seu coração Para mim Ah, eu quero ficar Abaixadinho Agarradinho Coladinho Nesse seu coração Nesse cantinho meu Que tá aí em você Você é tudo o que faz bem ao meu coração, amor Você é tudo o que faz bem aos meus sonhos Por isso os meus versos São recheados com a mais pura fantasia do amor Fantasia única que pode se tornar realidade Eu Me disponho a te esperar A ficar aqui o tempo todo apaixonado por você Porque você sabe que eu tô em suas mãos, meu bem Eu tô jogado aos teus pés Você é tudo o que faz bem pra mim Pra minha vida Pro meu coração Ah, amor Meu doce amor Meu sonho de viver ao seu lado As portas estão abertas, meu bem Pra você chegar, entrar Fazer sua morada Ser minha namorada Permitir que eu te proteja até dos raios de sol Ah, meu bem Você fez seu ganhar um mundo de alegria, fantasia E mesmo assim ainda vivo no mundo da lua Meu GPS só me leva em sua direção, amor Aos mistérios que trazem o nosso coração Você quer descobrir as minhas histórias de amor Minha vida Ah, e esse gostinho gostoso Que é gostar de você que eu amanheci hoje Apaixonado Isso é um caso sério, meu bem Sério de amor Nunca duvide Você veio pra acrescentar minha vida Com esse seu sorriso que me convence a fazer qualquer coisa por você Ah, como não dizer que você é o que eu preciso Tô aqui, amor meu Pra você Pra você Pra você Pra você quiser Pra você quiser Pra você der e vier Seremos Só eu e você Num triângulo amoroso Opa, peraí Triângulo? Que isso, hein? É, meu bem Eu, você E a felicidade Nós três juntinhos Garradinhos Coladinhos Vale a pena, amor Meu coração tá de portas abertas Pra você chegar e entrar Pra você vir e morar Pra você vir e se encantar Pra você Descobrir todos os mistérios que trago No desejo do meu Do meu olhar Ah, e por falar em olhar você Que me hipnotiza, me ganha Me assanha Me enlouquece, meu bem Entorpece a minha alma Minha vida Me muda Me transforma Sabe, amorzinho Por isso eu digo que Esse amor Coloriu a minha vida O meu mundo Todo o meu dia a dia E eu completamente Apaixonado por você Eu fico, meu bem Juntos Até o fim Juntos Eu e você Juntos pra sempre, amor Juntos a vida inteira Porque é assim que nós nascemos pra ser Juntos Juntos Felizes Sorridentes É sério Todos os dias eu acordo com seu nome nos meus lábios Com sua imagem linda No meu pensamento Com a sua voz no meu ouvido Todos os dias eu acordo e sorrio de felicidade De pôr ter você na minha vida Agora em todos os momentos meu coração bate de amor Bate de esperança E de alegria Esperando você se decidir E vir correndo Pros meus braços Pra minha vida Vir correndo e descobrir Tudo o que torna o amor Ser amor de verdade Te amo Te amo Te amo Por isso eu te fiz esta mensagem pra dizer que você me conquistou E que sou apaixonado por você Agora abre seu coração nos comentários Deixa seu joinha Se inscreva no canal E compartilhe essa mensagem de amor E é claro Receba os milhões de beijinhos que eu te mando Do meu coração Para o seu coração Te amo Bebê 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 Legenda Adriana Zanotto